Olá, crianças! Tudo bem? Hoje é o dia das nossas aulas de língua portuguesa. Vamos dar início às nossas aulas abrindo o nosso livro nas páginas 116 e 117, onde vamos encontrar um texto muito interessante. Veterinários e voluntários resgatam 36 animais da lama em Brumadinho. O texto é uma notícia. Atenção aos elementos que permitem identificar o gênero notícia. A manchete, as imagens, a estrutura em parágrafos, a temática, o suporte, o jornal, entre outros. No ano de 2019, o rompimento da barragem de uma mineradora na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, provocou uma tragédia ambiental e humana, ao jogar na natureza uma enorme onda de lama, com rejeitos de minério de ferro, tóxicos para o meio ambiente e para o ser humano. Porém, em meio ao caos, muitos voluntários apareceram para ajudar no resgate de animais e de pessoas. Ao final da leitura do texto, nas páginas 116 e 117, vocês terão atividades nas páginas 118 e 119. Ao fazer a leitura do texto, vocês devem ficar atentos aos sinais de pontuação e buscar novas palavras no dicionário. Crianças, agora vocês deverão fazer uma produção de texto. Atenção! Crie uma história, um conto sobre a vida, sobre os problemas de um animal. Você escolhe o animal. Considere onde e quando se passa a história. Lembrem-se, um texto deve ter começo, meio e fim. Seu texto deve conter de 10 a 12 linhas. Se achar necessário, faça uma releitura do texto A Vida Íntima de Laura, antes de iniciar sua história. Lembrando, toda atividade no caderno deve começar com Escola Santa Ilês, por um bar, a data e aí então dar início à sua atividade. Mãos à obra! Muito bem, crianças! Ficamos por aqui, nos encontramos nas próximas aulas. Até a próxima! Tchau, tchau!